Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como aplicar animações simples nos Amariformes. Os Amariformes incluem a sua própria infraestrutura de animação que podemos usar para criar animações simples e também animações complexas. As classes de animação dos Amariformes podem ser aplicadas a diferentes propriedades dos elementos visuais, ou seja, das nossas vidas. Com uma animação típica que altera progressivamente uma propriedade de um valor para outro durante um período de tempo. Até essa versão dos Amariformes não há nenhuma interface XAML para as classes de animação. No entanto, você pode contornar isso encapsulando as animações em behaviors, ou seja, em comportamentos, e referenciando esses comportamentos a partir do código XAML. De uma forma bem resumida, nós podemos usar a seguinte abordagem para criar animações nos Amariformes. Nós podemos usar a classe ViewStations, que fornece métodos de extensão que podem ser usados para construir animações simples, onde nós podemos aplicar a rotação, escalonamento e outros recursos. Nós temos também as funções de animações na classe Easy, que permite especificar uma função de transferência que vai controlar como a animação vai acelerar, diminuir a sua velocidade durante a sua execução. E um recurso mais avançado, que seria uma criação de animações customizadas, nós podemos usar a classe Animation, que é um bloco de construção de todas as animações Amariformes, com os métodos de extensão da classe ViewStations, onde nós podemos, utilizando um objeto Animation, personalizar as nossas animações. Nessa aula, eu vou mostrar basicamente como criar animações usando os métodos da classe ViewStations e as funções da classe Easy. Assim, a classe ViewStations possui os seguintes métodos. Ela tem alguns métodos para aplicar animações, e cada método desse, a duração dele padrão é de 250 milissegundos. Eles são métodos de extensão assíncronos, e retornam o objeto Task, Boo, que vai indicar True ou False, informando se a animação terminou ou não. Como eles são métodos assíncronos, nós temos que usar o operador Await, para assim determinar mais facilmente quando uma animação terminou. Então, apenas para comentar alguns desses métodos, por exemplo, o método CancelAnimations, ele vai cancelar as animações TranslateTo, LayoutTo, RotateTo, ScaleTo, FadeTo de uma View. Por exemplo, o método FadeTo vai executar o Fade, definindo os parâmetros de opacidade. O RotateTo vai fazer uma rotação, utilizando os parâmetros de opacidade. O TranslateTo vai animar as propriedades Translation, X e Translation, Y de um elemento. Já as funções da classe Easing, elas vão permitir controlar a velocidade das animações. Se ela acelera, se ela não desacelera. E as funções são as seguintes, eu vou citar apenas algumas. Por exemplo, Bom Sim, ela vai dar um salto inicial na animação. O Cubic em Alt vai acelerar a animação no início e desacelerar a animação no final. Linear, vai usar uma velocidade linear. Essa é a função padrão. Se você não informar, ele vai usar linear. Então, como que nós utilizamos isso? Nós podemos combinar os métodos dessas duas classes e fazer com que os métodos de animação da classe ViewStation usam as funções da classe Easing. E assim eu tenho o efeito de animação. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou usando o método TranslateTo, que vai fazer uma animação dos eixos X e Y. Então, eu passo os parâmetros de zero, que é o X e o Y. Aqui é o tempo da animação e aqui é a função de atenuação. Aqui eu estou dando um salto da animação no início. ScaleTo, aqui ele vai escalar, vai fazer um dimensionamento, no caso aqui, da ViewImage, que eu estou utilizando. Ou seja, ele vai dobrar o tamanho, o tempo é 2 milissegundos e aqui esse cubicinho vai acelerar lentamente a animação. RotateTo, eu vou fazer uma rotação de 360 nesse tempo e vai fazer uma aceleração suave. Então, é assim que a gente trabalha com animações simples. Então, eu vou abrir o Visual Studio. E aqui eu tenho já uma solução, usar meio de formas. Criado aqui, eu criei aqui, ó, FireNewProject. Vim aqui em CrossPlatform, BrankAppExamineFormsPortable. Tá? Criei, ele me criou essa solução. E eu já criei três páginas. Eu vou fazer uma animação de texto e uma animação de imagem aqui, usando as classes... Os métodos da classe ViewStations e as funções da classe Easing. Então, ó, eu criei uma página MainPage. Tá? Eu só defini um title aqui nela, no código XAML. Ela não tem nenhum código XAML. E aqui, ó, no arquivo APPS, app.cs, né? Eu já defini a minha página principal como sendo essa minha MainPage. Tá? Aqui no código Behind, ele não tem nada ainda. Tá? Então, eu criei duas páginas. Uma que eu chamei de PageAnimaTexto. Essas páginas foram criadas assim, ó. Eu dei Project, AlienWitem. Selecionei aqui ClassPlatform, FormsAminPage e informei os nomes aqui. MainPage. Tá? Depois eu criei a PageAnimaTexto, onde eu só defini o title no XAML. Não tenho nenhum código no arquivo CodeBehind. E PageAnimaImagem, onde eu tenho um title, animação da imagem. Então, a minha página principal apenas vai ter dois buttons que vai permitir eu navegar para a página de animação. Então, aqui, ó. Para ganhar tempo, eu já vou copiar e colar o código. E eu vou explicar. Senão, a gente perde muito tempo digitando. Então, ó. Eu tenho um stack layout que vai empilhar essas duas views. Eu tenho duas views button, né. Cada um tem um nome, ó. BT AnimaTexto. BT AnimaImagem. Eu tenho o texto do button. Uma cor de fundo. E aqui, um evento click. E quando o usuário clicar no botão, eu vou definir o código agora. Então, ó. Vamos lá definir o código. Eu vou lá no código do evento click, que eu chamei de BT AnimaTexto. Então, nesse código, eu vou usar... Vou fazer uma navegação, né. Vou usar a propriedade Navigation. Vou dar um push async. Estou fazendo uma navegação hierárquica. Então, aqui eu vou navegar para Page AnimaTexto. Vou voltar para o código XAML aqui. Vou definir o código agora do button para navegar para a página de animação da imagem. Vou dar um go to definition. E aqui eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Porque o código é igualzinho de cima. Apenas que ele vai navegar para a página de imagem. Muito bem. Então, eu já tenho aqui definida a minha main page. Tá? Agora, eu vou iniciar com a animação do texto. Eu vou fazer o código. Vou criar aqui uma label, definir um texto. Só que eu vou fazer isso tudo no CodeBehind. Vou ver aqui, então, no arquivo pageanimatexto.xaml.cs Vou abrir. E agora, eu vou definir aqui, ó. Eu vou definir uma label, né. Que eu vou chamar LBL Texto. Que é o nome dela. E aqui no construtor da página, né. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância dessa minha view label, né. E vou definir algumas propriedades nela aqui, ó. Como text. Tá? Então, aqui eu posso colocar qualquer texto. Eu vou colocar macorati.net. Xamari Forms. Certo? E agora, eu vou copiar e coloquei as demais propriedades que eu estou utilizando aqui. Estou definindo uma cor do texto como azul. O tamanho da fonte. Eu estou definindo ela como um tamanho large. Estou fazendo um alinhamento horizontal centralizado. E a propriedade Opacity dessa view, defini como zero. Porque eu vou usar uma animação aqui de opacidade. Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu não posso esquecer, né. De incluir isso na minha propriedade Content da minha página. Então, eu vou definir um Stack Layout. E nesse Stack Layout. Eu vou dar um Vertical Options. Para fazer um alinhamento vertical, né. Dessa, opa. Dessa minha view. Layout Options. Vai ser centralizado. E eu tenho que definir a propriedade Children do meu Stack Layout. Que vai ser a minha view. Texto. Muito bem. Com isso, eu já defini a view. A minha view label. Que eu chamei de LBL Text. Com essas propriedades. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou aplicar a animação. A animação, eu poderia aplicar de diversas maneiras. Mas, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o evento On Appearing da página. Vou sobrescrever esse evento. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou dar um Protected. Vou dar Override. Void On. O método, o evento On Appearing. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever esse evento. E vou personalizar o comportamento. Imediatamente, antes de a página se tornar visível, eu vou aplicar os métodos da classe View Station e as funções da classe Easing. Então, eu tenho que usar um Await. Eu tenho que aplicar a View. Aonde eu vou aplicar a animação. E, por exemplo, ó. Aqui ele está reclamando. Porque quando eu uso um Await aqui, eu tenho que dar um Async aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou usar Fade To. Aí, eu vou fazer um escalamento. Vou dar aqui o tempo que eu quero. E aqui eu vou usar a classe Easing. E vou usar um dos métodos. Aqui você pode aplicar qualquer método. Eu vou aplicar esse Alt aqui, ó. Tá? E assim eu vou fazer... Note que aqui, ó. Eu tenho acesso aos métodos Scaled to Rotation. Tenho todos os métodos da classe View Station. Que são métodos de extensão do Visual Element. Então, para ganhar tempo e não ficar digitando tudo isso aqui, ó. Eu vou copiar e colar. Então, ó. Eu estou fazendo primeiro um efeito de desvanecimento. Depois eu estou fazendo usando o método Scaled to. E depois eu estou fazendo a rotação. Tá? Então, essa é a animação que eu vou aplicar no texto. Então, agora eu vou... Vamos testar, né? Então, vamos onde ele está? Verificar se eu definir, ó. Eu estou definindo o projeto Android. Onde eu vou fazer a emulação. O arquivo PPS está definido como a página principal. Então, eu vou dar um Ctrl F5. E eu já tenho o meu emulador Android aqui, né? Eu vou ocultar esse... Está aqui, ó. Então, vamos... Vamos lá no código, né? A animação do texto. Está aqui a animação. Está aqui a... Então, ó. Eu vou aplicar um fade. Depois eu vou escalar a imagem. Dobrando o tamanho. Voltando ao normal. Então, aplicando o tamanho. Voltando ao normal. Depois eu vou rotacionar. 45, 90, tá? Então, aqui, ó. Na rotação, eu estou usando o método linear. Que ele vai fazer uma... Vai fazer uma... Uma aceleração linear, né? Aqui eu já estou usando outros... Outras funções da classe Easy. Então, vamos ver qual é o resultado, olha. Vou clicar em animação de texto, né? Ele vai e foi para a página animação de texto, ó. É o fade, tá? Agora, ele está a escala. Dobrou o tamanho. Voltou ao normal. Vai triplicar o tamanho. Voltou ao normal. E agora, ele vai retracionar. 45, 90, 120, 180, 270. Até dar o 360. Eu estou usando tempos distintos, né? 2 segundos, 2, 3, 2, tá? Pronto. Está aqui a animação de texto. Muito bem. Vamos agora para a animação da imagem. Para fazer a animação de imagem, você tem que atentar... Se você for usar uma imagem local, como é o nosso exemplo aqui, você tem que... Em cada plataforma, você tem que copiar as imagens para o respectivo local. Por exemplo, no Android, a imagem está colocada aqui em resource, dryable. Dryable, eu vou usar essa imagem aqui, o monkey, que é o dos macaquinhos do Xamarin, tá? Se eu tivesse outras resoluções, eu teria que colocar as imagens aqui, ó. Porque isso vai ser executado conforme a resolução do dispositivo e a resolução da imagem. Isso é no Android. No iOS, se você fosse colocar a imagem no iOS, você teria que colocar a outra coisa que eu esqueci de falar, ó. A imagem, no caso do Android, ela tem a propriedade... Vamos ver aqui na propriedade dela, ó. Build Action tem que ser Android Resources, tá? Build Action. No iOS, a imagem tem que ser colocada na pasta Resources. Tá aqui, ó. E, né, se você estiver usando versões retina da imagem, você tem que colocar o sufixo, né, arroba 2x, arroba 3x, tá? No Windows Phone, você coloca as imagens no diretório raiz, tá? O Build Action das imagens do iOS tem que ser bom da resource. Do Windows Phone, tem que ser content. E do Windows Universal Platform, você vai colocar também no raiz. Então, no Android, a minha imagem já está aqui na pasta Resources, tá? Então, ela já está preparada para ser acessada localmente. Estou falando isso porque se você não fizer isso, não vai funcionar, tá? Então, vamos agora aqui abrir a página Page Animation Image. Imagem, né? Vou abrir o código aqui do CodeBehind. E vou definir aqui uma imagem. Tá? Então, aqui, ó. Image, imagem. Aqui no construtor, né, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um new image e vou definir aqui as propriedades da imagem. Aqui, a mais importante é o source, da onde ela está vindo. Como ela é uma imagem local, basta informar o nome. monkey.jpg, que ele vai buscar a imagem lá no diretório do Android. E o aspect. Eu vou definir aspect. A imagem, eu vou colocar aspect fit, para ela se adequar. Né? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na página. Na animação de texto, eu vou ter que incluir essa imagem, né? Como no meu, na minha Content Page. Estou usando um stack layout para isso. E agora, eu vou repetir o procedimento. Vou dar um protected, né? Vou dar um override, void on appearing. Vou usar o método on appearing. Vou usar a mesma abordagem. Vou usar esse método, sobrescrever esse método. E aqui, eu já vou usar... Vou copiar e colar aqui, ó. Opa. Copiei e colei errado. Vamos lá. Então, está aqui. Então, eu estou usando a minha View, que é a imagem, e aplicando os métodos da classe View Extensions. Aqui, ele está reclamando, porque quando eu uso a Wait, o método aqui tem que definir como Async. Então, eu estou fazendo uma translação, estou dando um Scale to, estou fazendo uma rotação, estou fazendo ordenações daqueles métodos para obter um efeito de animação da imagem. Tá? Está aqui, o procedimento é o mesmo. Agora, eu esqueci. Não, deixa eu ver se no main page eu estou indo para a página. Estou indo para a página imagem. Quando eu for na página, o método on appearing, que eu estou utilizando, vai aplicar a animação. Assim, enquanto a página é carregada, a animação vai sendo executada. Essa é a minha abordagem aqui. Então, vamos lá. Vamos executar. Vou dar um Contra com F5. Deixa eu voltar aqui. Animação da imagem. Vamos lá. rotação, descolonamento, translação. Pronto. Está aqui. É muito simples, né? Usar os métodos da classe View Station e aplicar as funções da classe Easing sobre as views que você deseja animar e assim obter os recursos de animação que nós vimos aqui. Tanto para texto, como para imagem. Ou seja, para qualquer view. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. E até a próxima aula. Só vou terminar essa animação aqui para a gente rever. Vamos lá. Animação da imagem. Então, até a próxima aula. Animação da imagem. Animação da imagem. Obrigado.